Rodrigo mostra a metade de uma quadra onde mora a família. Se a Selg concluir a obra, os feios de alta tensão vão passar quase em cima da casa dele. Vai passar em cima da minha casa e do sobrado do meu avô, lá na frente, meio de três metros, então a condução, o sinal de telefone, radioatividade, vai ficar muito próximo. Os moradores da rua Francisco de Farias estão acampados desde terça-feira para impedir que a obra continue. Nós ficamos debaixo dos postes aqui para eles não mexerem. Aí a polícia veio e falou com a gente que a gente tinha que sair, que a eliminar estava certa. A gente tentou provar para eles que não estava certo, estavam faltando duas páginas lá que não estavam certas. Eles correram atrás, aí a polícia veio de novo, falou que a gente ia tirar a gente de qualquer jeito, e falou que não pode tirar, se estiver certinho a gente vai sair. Ontem eles não conseguiram tirar a gente e hoje eles vieram trabalhar, mas vieram trabalhar lá no clube. Essa história se arrasta por cerca de cinco anos. Eles já procuraram a justiça várias vezes que deu liminar para que o trabalho fosse paralisado. Mas na terça-feira todos foram surpreendidos com os operários e máquinas de volta para continuar o serviço. Tinham essa decisão da justiça em mãos. Uma audiência para sair a decisão final deve acontecer no dia 20 de fevereiro, mas enquanto isso os moradores vão para a justiça mais uma vez. Nós estamos indo agora ao procurador-geral que ele vai nos auxiliar a entrar com um pedido para que derrube essa liminar, porque eles não podem usar essa liminar para poder consumar o fato e concretizar o término da obra, uma vez que não foi julgado o mérito da questão. Enquanto aguardam uma decisão favorável da justiça, os moradores dizem que vão continuar se revezando embaixo dessa tenda. A intenção é impedir a retomada do trabalho, que segundo eles começaria pela mudança de alguns postes como esse daqui, para depois finalmente se fazer a instalação dos fios de alta tensão. Nem o pé quebrado é obstáculo para continuar. Tenho certeza que nós vamos vencer essa luta para não passar essa rede que vem só mal benefícios para nós, que é doença, nossas crianças não vão poder brincar livremente na rua por causa desses fios. Quem participa do protesto ouviu dizer que tem um projeto para desapropriar as casas, mas o valor seria bem abaixo do mercado. Já tem até um leilão sobre as casas que estão passando abaixo dessa fiação, que eles estão querendo comprar a prece de banana. E mesmo que a gente for vendendo preços convencionais, a pessoa não vai comprar por causa do problema que a gente está tendo agora. Nenhum morador quer deixar a casa. Nós ficamos aqui revezando essa noite para não deixar, até nós realmente ir para os trâmites legais também, para nós tentar embargar de novo. Quem vive na região diz que a rede traria problemas não só para o setor Santa Rita, mas para bairros como Moinho dos Ventos, Residencial Canadá, Vereda dos Buritis, Jardim Presidente, Jardim Europa e Parque Anhanguera, onde também teve protesto. A obra estava suspensa pela Justiça desde 2015 e foi retomada pela CELG assim que a distribuidora conseguiu eliminar na Justiça. Os moradores também pretendem continuar com a mobilização.